Bom dia. Vamos falar do novo aeroporto de Lisboa. Esta semana foram apresentados e discutidos na Assembleia Municipal de Lisboa três documentos. Dois deles eram moções, uma do PCP e outra do PERV, e o terceiro era um voto de saudação apresentado pelo PSD. Saudação pela decisão de localização do novo aeroporto de Lisboa em Alcoxia. Era assim que o documento se chamava e se apresentava. Os dois documentos da esquerda, portanto as duas moções, faziam aquilo que a esquerda sempre faz, que é pedir ou exigir isto e aquilo, com bons ou com maus argumentos, às vezes bons, outras vezes a maior parte das vezes quase sempre maus, mas sobretudo sem olhar à maneira como as coisas depois têm de ser pagas, ou até de preferência criando embaraço às empresas e ao capitalismo. Isto é um objetivo publicamente reconhecido pelos intérpretes da esquerda. E neste caso nem tudo estava errado, porque o documento do PCP, por exemplo, era o único que reconhecia a possibilidade do aeroporto de Beja, apesar de, dessa maneira, tentar acelerar a desativação da portela. O documento do PED, enfim, era um documento muito centrado em aspectos ambientais e também pedia o encerramento rápido da portela. Mas o documento do PSD é o que nos interessa mais hoje, é o voto de saudação. Contava a história toda do processo, que é um processo longo, já vem desde 1969, do tempo de Marcelo Caetano, com os avanços recusos e com aquela ideia absurda, mais recente, de abrir aos cidadãos a possibilidade deles apresentarem propostas estratégicas, mas enfim, mais absurdo, menos absurdo, chegando à parte deliberativa, ela constava de dois pontos. O primeiro, queria saudar o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, pelo anúncio e apresentação pública do novo aeroporto da terceira travessia do Tejo e do TGV. E o segundo ponto, queria saudar o Ministério das Infraestruturas e o Ministro Miguel Pinto Luz, pela celeridade, responsabilidade e determinação deste projeto de interesse nacional. O primeiro comentário vai para esta ideia de abrir aos cidadãos, ou seja, em vez de abrir aos cidadãos a possibilidade deles apresentarem propostas estratégicas, que é uma coisa que nem sequer lhes compete, os governos deviam era explicar aos cidadãos as razões políticas e não técnicas que os levaram a escolher entre propostas, decidir este sítio e não aquele ou outro, e não podemos aceitar argumentos técnicos para justificar responsabilidades políticas. Portanto, não, nós não queremos saber as razões técnicas, até porque não as sabemos avaliar. E, além disso, as decisões políticas, sim, têm de estar assentes em bons argumentos técnicos, mas não se submetem a eles, não se submetem a escolhas técnicas, são responsabilidades diferentes. Até hoje, nenhum governante veio explicar porquê que, perante tantas hipóteses, tinham escolhido aquela em Alcochete. Nem nenhum jornalista perguntou, isso também é uma coisa curiosa e importante de perceber. É como se este assunto não tivesse interesse, ou como se isto não fosse da nossa conta. Por exemplo, nós temos o aeroporto de Beja. Porquê que não se desenvolve esse aeroporto e os respectivos acessos, como é evidente? Ninguém se interessou por saber disto. Há vários capitais com aeroportos a uma hora, uma hora e meia de distância, como Paris, temos Londres, temos Tocônia, enfim. Porque o motivo é que a opção de Beja foi abandonada. Ninguém se interessou por saber disto. Mas chegamos agora ao ponto mais importante, que é o seguinte. O país está rico, é que não há dinheiro para resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. Que é um problema grave, um problema urgente e aflitivo, e há pessoas a morrer. Mas há dinheiro, de um momento para o outro, se construir um novo aeroporto, uma terceira travessia de Tejo e uma linha de TGV, é isso. Enfim, no dia 10 de março, as pessoas votaram para mudar de governo, mas as políticas deste governo parecem as mesmas políticas despesistas, irresponsáveis e demagógicas do Partido Socialista. E há uma razão para isto acontecer. Agora, para acabarmos, há uma razão que é a seguinte. Este governo escolheu não liderar uma grande maioria parlamentar, sabendo que essa escolha tornava impossíveis todas as reformas do que o país precisa. Por isso, agora, o único apoio que este governo consegue é para políticas, ou anúncios de políticas, despesistas, irresponsáveis e demagógicas. O problema é este. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada e até o próximo domingo. Obrigada e até o próximo domingo.